Hoje eu vou virar uma Barbie Premium aqui no Brookhaven. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Galerinha, no vídeo de hoje eu vou virar a Barbie aqui no Brookhaven. Mas não vai ser só uma Barbie comum, gente. Eu vou ser a Barbie Premium. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Galerinha, tinha muito tempo que eu não falava olá, meninos e meninas aqui. Mas é porque eu tô testando novos métodos aqui no YouTube do que a galerinha gosta de assistir, né? Mas vamos lá, galera! Já deixem o like aí e vamos lá! Galerinha, vamos começar essa rotina de Barbie Premium. Primeira coisa, gente, vou colocar uma casa Premium. Vou colocar uma casa Premium. Hoje eu tô no meu servidor privado. Porque hoje, gente, eu estou com o servidor totalmente pra mim porque eu tô de Premium, né, gente? Então eu tô com a cara da inquisão aqui, meu Deus do céu, Jesus, sem poder. E comenta ideias de rotinas que vocês querem ver aqui também, que eu vou trazer pro canal. E estou pensando em trazer até com o meu rosto aqui na tela. A Facecam, né, que fala, acho que é assim. E aí eu acho que vai ser bem legal e vocês vão gostar. Então comentem aí. Vamos lá! Coloquei essa casa aqui. Vamos escolher uma casa Premium pra Barbie. E eu pensei da gente usar essa daqui, que eu acho que, assim, é um luxo. E ficaria uma vibe, assim, bem paradíaca, sabe? Eu acho que ficaria bem legal. E eu gosto da ideia. A única coisa que eu não gosto é o fato de não ter uma piscina, né, gente? Esse fato, assim, me incomoda um pouquinho. Porque eu não consigo nem sair dessa linguiça aqui. Olha que situação, que precariedade, gente. Eu não consigo nem sair daqui. Ó, eu pensei da gente fazer, tipo assim, uma rotina bem... Nossa, eu, 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 eu... Tô travada. Gente, eu acho que eu vou tirar. Não vou querer essa casa mais, não. E é isso. E eu vou colocar outra casa que eu já me estressei com essa daqui. Essa liguiça. Essa aqui eu odeio, Sandy Blocks. Sempre coloca essa casa Premium. Eu tenho vontade de esganar ele. Vou colocar essa daqui que eu gosto muito dessa também. Que eu posso colocar piscina. Pra ficar a cara da riqueza. Meu Deus, eu sou a Barbie Premium. Gente, e assim, vai ser um desafio também. Porque eu só vou poder usar as coisas Premium das roupas, né? Então, eu não sei o que vai ser isso. Primeira coisa, gente. Cor da Barbie. Rosa. Rosa. Sem sombra de dúvida, rosa. Olha essa casa, meus amigos. Tô muito estilosa. Olha, gente, tá muito linda. Amei. Olha aqui, gente, esse quarto. Não, tá um... Show. Amei. Galera, vamos lá. Vamos montar o nosso look. Ai, meu Deus. Eu já ensinei, gente, em um outro vídeo. A montar o look da Barbie com as ideias. Ficou lindo. Mas hoje eu vou fazer o desafio só com o que tem aqui no Brook. Como o cabelo tem poucos Premium, eu vou colocar, tipo assim, um que fique mais ou menos parecido. Porque, gente, eu não costumo usar só coisa Premium, não. Eu uso o que eu tô com vontade, entendeu? Mas como o desafio é Barbie Premium, então a gente tem que colocar coisas Premium, né, gente? Pra fazer sentido, né? Senão não faria sentido. E é uma rotina da Barbie. Então a gente vai compartilhar tudo. Vamos ver. Tem esse cabelo... Ah, esse cabelo é bonito. Gostei, gostei. Muita gente fala que gosta que eu mostre também as coisas Premium, porque muitos não têm às vezes, né? E gostam de ver. Então, cá estou eu. Ó, gente, o roxinho não tem Premium. E eu não tenho as skins de roxinho, não, tá, gente? Então não tem, não. É... Vamos lá. Premium. Premium é o que está com a estrelinha. Vamos lá. A gente tem que achar o rosa. Ah, gente, esse shortinho... Meu Deus do céu, Jesus tem poder. É muito feio. Eu achei que era outra coisa. Achei que era outro shortinho. Me decepcionei. Me decepcionei, gente. Tá, vamos tentar achar aqui um rosa. Gente, desculpa o meu nariz. Hoje eu estou com a rinite atacada, né? Eu achei que era esse shortinho. Ah, enfim, gente. Cadê? Eu vou ter que usar esse short aqui. Eu vou ter que usar esse short que é o único rosa que tem. Meu Deus do céu. Eu acho que o de blusa tem mais opções. Tem mais opções, sim, ó. Tem aqui, aqui, ó. Ó. Tá, tudo bem. Poderia ser pior, né? Mas é o que está tendo. Gente, assim, não era muito o que eu queria, não, tá? Eu queria outro short. Eu não gosto muito desse short. Eu queria outra blusa também. Mas tudo bem. Não vamos reclamar, né? Vico Baby. Vamos agradecer mais. Vambora. Vamos ver o que tem aqui de prêmio. Que a gente vai ficar estilosa. Estilo Barbie. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que a gente vai achar aqui. Gente, montem pra mim. Eu quero ver vocês montando looks da Barbie. E mandando lá no meu Instagram. Que eu quero muito ver, gente. Meu Deus do céu. Que caos. Ó, não achei nada legal aqui. Vamos ver nos óculos. Se a gente acha alguma coisa premium. Meu Deus, não tem nada. Ai, tem esse daqui. Misericórdia. Ficou uma linguiça. Vamos aqui. Vamos aqui. Aqui eu acho que a gente vai achar. Se eu não me engano, tem uma bolsa rosa. É, mochilinha rosa. Ai, que linda. Gente, assim, poderia estar pior. Eu acho que poderia estar pior. Tá até bom. Ó, coloquei isso aqui. Acho que deu uma amenizada. Essa saída deu uma amenizada na situação. E ela é premium. Então, perfeita. Vamos ver aqui de colar. De coisa assim que é premium. Que fique legal. Jesus, sem poder. Não achei nada bonito. Bolsa. Bolsa vai ter, né? Bolsa vai ter. Ai, tem essa daqui. Tem essa. Mas nem dá pra ver direito. Vico, baby. Gente, eu quero achar outra bolsa. Eu quero achar outra bolsa. Gente, as bolsas bonitas é tudo pra todo mundo. Ai, eu quero outra bolsa. Eu não quero essa bolsa linguiça. Ai, achei. Essa daqui. Essa daqui. Não dá nem pra ver por causa da saia. Gente, deixa. Já estamos com a mochila, né? É muita informação. Pet. Inclusive, chegou pet novo, né, gente? Vocês viram? Vocês viram que chegou pet novo? Ai, lindo. Mas eu não posso usar porque não é premium. Só vou mostrar. O meu cachorro é assim, na vida real, tá? É um pug. Ele chama Shelby. É muito parecido com esse aqui. Mas como é rotina premium, a gente não pode usar. Mas assim, eu acho que não ficou tão ruim, galera. Pra ser sincera, eu acho que iria ficar pior esse look. Mas eu achei que ficou bom. Eu acho que deu pra tapear. Falaram também que tinha carro novo. Eu não vi carro novo nenhum, gente. Gente, vocês viram? Porque eu juro que eu não vi. Eu acho que só mudou, talvez, aqui, ó. Nesses bloqueados. Eu quero muito comprar o passe dos carros, galera. Mas o overboard tá diferente, né? Eu queria mudar a cor do overboard, mas eu acho que não tem jeito. Chegou mais coisa nova, né, gente? Muita gente falou comigo, mas tipo... Eu não entendi muito bem. Ó, aqui, gente, como é servidor privado, eu consigo colocar o que eu quiser. Eu queria colocar um céu rosa. Mas não tem. Mas enfim, né? Vou colocar aqui que vai ser meio dia de dia. Ai, que chique, gente. Posso controlar o tempo, ó. Meu Deus do céu. Gente, eu tô muito chique. Meu Deus do céu. Eu tô... Não, é sério. Não, ficou bom, gente. Poderia ficar pior. Ficou bom até. Vamos colocar nosso carro. Eu queria muito mudar a cor dessa linguiça aqui, mas infelizmente a gente não pode. Então eu vou ter que colocar um carro prêmio. Um carro prêmio e mudar a cor dele pra rosa. Ah, gente, esse carro. Eu acho ele lindíssimo. É um novo da... Depois que teve a atualização. Eu acho ele maravilhoso. Olha que lindo. Eu acho que a gente tá bem chique. Ó, gente, eu acho que tá bem legal. A gente tá muito chique no World. E eu quero muito viver a vida rica e milionária da Barbie Girl. Então, o que que eu pensei? Vamos entrar aqui na polícia. Vamos pegar helicóptero e vamos dar umas voltas. Porque o helicóptero é prêmio também. Então, vamos dar umas voltas de helicóptero. Meu Deus, que caótico! Gente, eu quero trazer o Sanding Blocks de novo aqui pro canal, né? Que vocês adoram o Sanding Blocks. Estou pensando num desafio bem legal. Então, já comentem ideias aí pro Sanding Blocks aparecer. Eu queria um que fosse rosa. Não tem? A gente vai colocar esse aqui de rico mesmo. Bem humilde, graças a Deus. Bem humilde. Gente, meu Deus, você é muita comédia. Tá, tamo subindo com o helicóptero. Meu Deus do céu, o que que vai ser isso daqui? Tá, vamos lá. A Barbie, ela é rica, ela é chique. Então, a gente vai fazer também procedimentos estéticos pra eu ficar bem chique, bem bonita. Então, vamos lá. Galera, o que mais que teve de atualização? Eu juro que eu achei que tivesse mais coisa. Alguém falou comigo. Acho que vocês falaram nos comentários, mas eu não lembro. Deu um branco aqui. Vamos primeiro no espaço de bronzeamento, que inclusive tava do lado de onde eu tava, né? Mas a gente quer ir de helicóptero. A gente quer dar um de rico milionário. Então, a gente vai parar aqui mesmo. Vamos lá, que agora a gente vai fazer procedimento estético. Pra gente ficar bem bonita. Bem princesa. Olha, moça, eu quero fazer esse trem aqui, ó. Sei nem o que que é, mas é pra eu ficar bonita. Tô ficando, gente. Olha a tua cara da riqueza. Ai, gente, eu nem coloquei os itens. Ah, lembrei. Falaram que tinha coisa aqui. Falaram que tinha coisa aqui pra mim. Não tô vendo nada. Falaram que tinha... Ah, não! Tem símico, baby! Olha isso aqui, galera. O que que é isso aqui? Não sei nem o que que é isso. Ah, meu Deus. Que chique a coisa. Meu Deus. Vai ficar muito legal pras historias. Dá pra fazer muita coisa legal. Gente, amei. Amei. Muito top. Tá. Vamos ver, então. Tem mais coisa aqui? Eu não sei se aqui tem mais coisa, galera. Eu acho que não. Acho que só naquela caixinha mesmo que tinha. Mas eu achei o máximo, menina! Vou pegar aqui o dinheirinho também, né? Porque sua barba e cara da riqueza tirei foi tudo. Parabéns, baby. Você é muito inteligente, muito esperta. Tá, beleza. Vamos lá, galera. Vamos pro próximo aqui, que tudo aqui é de bronzeamento, né? Acho que é tudo bronzeamento pra eu ficar bem bronzeada. Tá, fechando. Minha saia ficou do lado de fora. Mas eu tô aqui assando que nem um peru. Ai, socorro, Deus. Já tá bom, moça. Obrigada. Depois a gente vai tomar um lanchinho também. Vai, entra aí nesse trem. Vai, fecha. Tô ficando bronzeada. Tô assando aqui. Já tá bom, moça. Eu não quero mais, não. Obrigada. Ai, Jesus, tem poder. Socorro, Deus. Vamos, vamos, vamos pra outra coisa. Vamos pra outra coisa. Que eu já tô ficando estressada aqui. Eu gosto de gastar. E gastar é as compras, né, gente? Mas, assim... Vamos ver se a gente vai ter essa condição. Mentira, a gente tem, né? A gente é Barbie. A gente é Barbie rica, bilhona. Oh, eu tô rindo porque eu... Ai! O helicóptero simplesmente caiu. Acho que era o destino. Era o destino. Falando pra eu não andar mais com o helicóptero. Ó, até bugou o trem aqui. Até bugou. Ó. Ó. Jesus, socorro, Deus. Gente, é isso. O helicóptero tá por aí, voando na vida. E bugou o trem todo. E faz parte. É isso. Eu tô rindo que teve uma pessoa comentou assim no meu vídeo. Nossa, Vicky. Você se acha porque você tem prêmio. Eu falei, gente... Eu, pra mim, eu mal uso coisa de prêmio. Eu tô falando sério. Eu só tô usando hoje pra desafio, né? Mas, tipo assim... Por exemplo, o look. Vocês iam ver. Eu ia montar os looks tudo sem roupa prêmio. Porque a roupa mais bonita nem prêmio é. Tá. Vamos aqui que eu vou querer dar uma lanchada. Cadê? Restaurante. Ai, vou comer, né, gente? Tô. Cara da riqueza. Super chique. Aqui, ó. Mexendo no meu celular. Conversando aqui, ó. Oi, seguimores. O negócio tá tudo bugado do helicóptero aqui, gente. Mas fazer o quê? Né? Paciência. Eu quero um pratão. Um rango. Vamos botar um ranguinho aí pra nós. Eu quero um ranguinho. Vamos comer. A gente vai comer bastante hoje. Porque a Barbie, ela é meio esfumiada. Três tá bom, né? Três tá bom. Vamos comer. Bem calma. Bem tranquila. E, gente. Eu também gosto de gravar outros vídeos. Então, eu tava pensando de, talvez, fazer vídeos pros shorts. Shorts aqui do YouTube. Sabe que é os vídeos curtos. Vocês iriam assistir? Vocês gostam? Que eu acho que seria legal também. O que vocês acham? Comentem aí pra mim. O que vocês gostam de assistir. E eu quero muito, muito, muito saber, galera. E é isso, gente. Tô me divertindo bastante. Tô me sentindo aquela riqueza. Bem princesa. Bem linda. Usei... Acho que usei tudo o prêmio, né, gente? Que era... Ah, chega. Minha casa era aqui. Usei, acho que, tudo o prêmio. Acho que ficou legal. Eu só não usei a casa das mansões. Porque a das mansões é a outra Game Pass, né, gente? Que é a Game Pass lá das mansões. Então, o vídeo é sobre o quê? Barbie prêmio. Então, eu tinha que usar prêmio, entendeu? Mas, eu adorei. Eu achei que foi o máximo, galera. E foi o momento que eu também vim conversar com vocês. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu sempre também tô postando conteúdo lá no meu Instagram. Que é vick.barbosa2. Então, se você ainda não me seguiu lá, já vai me seguir, hein? Ó, galera. Tô muito, muito feliz mesmo. Porque a gente já tá conseguindo chegar aí já em 90k. No YouTube. Eu tô muito, muito feliz. Muito obrigada a vocês por todo o apoio. Tô muito feliz mesmo, tá? Então, é isso, chuchus. Eu espero que vocês estejam gostando e se divertindo. Porque eu tô fazendo tudo com muito carinho, muito amor. E é isso, galera. Eu acho que isso aqui não vai funcionar, galera. Porque eu já coloquei os 500 pratos lá no negócio. Então, tudo bem, né? Fazer o que você entra? Deixa eu ver. Ai, gente. Olha que chique que fica. Nossa. Agora, agora, meus amigos, a gente tá a cara da riqueza. A gente tá. A gente tá. Olha isso. Dá pra eu fazer aqui as minhas comidinhas. Uma coisa que eu gosto de fazer, pra fazer nas historinhas, coisas assim. Eu coloco aqui pra bonequinha ficar batendo palma. Que aí parece que ela tá fazendo um negocinho, né? Fica bem legal. Eu gosto. Mas, gente. Eu adorei essa rotina da Barbie Premium. Foi um momento também pra eu conversar com vocês. Eu adoro conversar com vocês. Vocês gostam de conversar comigo? Eu adoro, gente. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se divertido. A Barbie tá batendo palma aqui. Não é uma doida aqui, né? Fica quieta aí, Barbie Girl. Olá, Barbie Girl. E eu adoro a Barbie, gente. Inclusive, eu posso mostrar, fazer um outro vídeo depois pra vocês. Mostrando as minhas varves da vida real. Que eu tenho desde que eu era pequenininha. Eu tenho coleção, tá, gente? Então, eu posso mostrar depois pra vocês, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado e se divertido aqui com o vídeo, tá? Fiz com muito, muito, muito carinho e amor pra vocês. E isso. Então, até o próximo vídeo. Um mega beijo da Vico Baby. E fui!